Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo chega no canal. E, gente, hoje segunda-feira já. Segunda voou, né, gente? Semana voou e já estamos na segunda-feira de novo, gente. E como de fato, gente, na cozinha, rotina aí da semana, gente, vamos começar com tudo, né, gente? E hoje eu já saí, fui levar meu irmão no hospital, porque ele machucou o joelho e precisou ir lá no hospital e eu precisei de acompanhante com ele, gente. Fiquemos lá até 11 horas, cheguemos em casa, meu esposo ajeitou um almoço aqui pra nós, almocei e aí eu descansei um tiquinho aqui, gente. Mas já tem uma baita loçona aqui pra me lavar, pra me enfrentar essa cozinha e aqui. E aí vamos lá, né, gente? Vamos enfrentar essa cozinha aí, lavar e com ânimo e coragem, né, e começar esse dia aí, né, essa tarde aí maravilhosa. Que agora já são... Eu tô olhando aqui pra vocês. Já são, é, 1h10 da tarde. A hora voou, gente. Eu cheguei tão cansada, porque lá tava cheio de gente, muita aglomeração. Aí a gente fica até com medo, né, gente? Cheguei e fui direto pro banheiro tomar um banho de pé à cabeça e aí já troquei de roupa e daí pra ir pro quarto, pra dentro de casa, né, gente? Mas tá tudo bem, graças a Deus. E aí, agora eu vou enfrentar uma louça aqui que tá me aguardando e eu vou mostrar aí pra vocês, vou compartilhar com vocês, né, gente? Sei que vocês gostam de ver aí. Se tiver alguém desanimado aí que tiver com uma louça na pia, gente, corre lá lavar sua lucinha, deixa tudo bonitinho, porque é... Não tem preço, é ver uma cozinha aí arrumadinha, limpinha. E agradecer a Deus por ter essa cozinha aí pra arrumar, né, gente? Porque esse teve, porque teve algo aí pra comer e Deus preparou, né? Quantos aí que estão em situações difíceis aí que não tem o que comer, né? E a gente dá graça a Deus de ter uma louça pra lavar, porque temos, tivemos o que comer, né, gente? E sem mais delongas aí, porque a Nisse fala demais, né, conversa, né, gente? A gente se distrai, é conversando, é, vamos aí, né, desabafar e levar a vida adiante, né? E eu vou tá virando a câmera aí pra tá mostrando pra vocês. E é isso, pessoal. Gente, não se assuste, porque tem louça aí aqui. Olha aí um monte de louça que tá me aguardando aqui, gente, tudo loucinha. Ali já tem um tripé pra me colocar vocês aí, pra vocês acompanhar tudo aí de pertinho, né, gente? Já tem uma água ali pra beber, porque a pessoa hidrata o dia inteiro bebendo água, gente. Então, já vamos beber água já, né? Ali tem uma baita panela pra me lavar, gente. Olha aí o tamanho dessa panela, gente. É a vida, né? Ó, tem uma forma pra lavar, tem duas panelas ali, tem aquela outra panela pra desfazer também, pra guardar o arroz, que deve ter aqui um pouquinho de arroz, gente, ó. Aí vou guardar e já lavar essa panela. Ali na mesa já tem duas panelas lavadas, que inclusive quem lavou foi eu, né, gente? Que aqui é a dona de casa sempre lavando louça. Então, lavei essa baita panelona aqui, gente, já tá tudo aqui limpinha. E aí, gente, vamos lavar aquela ali também, vamos dar um trato aqui nessa cozinha. Ali tem umas garrafinhas no chão, o chão aqui tá precisando de passar um paninho? Sim, gente, precisando de passar um paninho ali, naquele lugar ali, gente, é quebrado, tá? Derrubaram alguma coisa ali que quebrou o piso. E é isso, gente, vamos dar um trato aqui nessa cozinha e bora lá começar, gente. Tchau. 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 construir uma casa, então chega no final de semana, aí ele vai com os amigos ajudar eles na construção, trabalhar lá, né? E aí eles trazem a panela pra estar fazendo arroz, a comida pra eles no final de semana. Aí eles vão pra continuar com o nosso sábado e eles trabalhar de novo, gente. E aí minha filha faz a comida, a gente faz o almoço aqui pra eles. Então precisa da panela grande, que vai bastante homens lá trabalhar, ajudar eles, né? Então por isso das panelas ali, gente. A gente vai falar assim, ai, por que esse panelão, né? É que eu utilizo o sábado e domingo. Estou aí na construção. E é isso. Gente, a minha filha, que eu tô falando de cabinei, que tá bem. Parabéns pra nossa. Então falta dar uma barriguinha no chão e passar um paninho no chão pra tudo. É isso, pessoal. Tem alguma coisa pra falar, mas depois eu guardo aí dois aqui agora pra você fazer pra não dar uma barriguinha. E eu guardo aí outras coisas. Depois eu volto aí, pessoal. Agora eu vou marrer aqui a cozinha, passar um paninho já, um pouquinho. Ok? Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Gente, sei esse produto aqui, ó, fanol de floral. Gente, pensa numa delícia que tá aqui no chão. Muito bonito e cheirosinho. E é isso, pessoal. Daqui a pouco eu volto de novo aqui. Se eu tiver que fazer mais alguma coisinha, eu volto em receita pra vocês. Vamos? Tchau. Pessoal, voltando aqui, eu, hoje é segunda-feira, né? O que eu tive que fazer hoje, gente, era limpar o banheiro. Olha o calcãozinho, tá tudo limpinho aí, né, gente? Tudo limpinho, lavei, dei uma limpada geral. Uma limpada geral, gente. Não lavei, mas dei uma limpada aí geral nesse banheiro. Passei um paninho aqui nesse chão. Tudo aqui, gente, vocês viram que a cozinha tá tudo bonitinha, tudo organizadinho, né? Já deu um trato aqui nessa cozinha. E, como eu falei pra vocês das panelas, vai ficar ali na mesa, né? Que depois eu acho que o meu filho, ela vai ficar nessa cozinha dela. Já varri o quintal, gente. De um trato aqui no quintal. Ali o tanquinho tá batendo os guardanapos, depois eu vou tá torcendo só esses guardanapos já pra mandar pro varal. E eu vou tirar agora essa tarde pra descansar um pouco, porque eu mereço, né, gente? Final de semana foi corrida, eu trabalhei bastante no final de semana. E hoje eu vou tirar um pouquinho aí pra descansar, mexer no celular, acompanhar as amigas aí no YouTube. E é isso, eu vou virar a câmera pra conversar com o meu pai e despedir de vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comente, gente. Se inscreva no meu canal, quem ainda não se inscreveu. E mostrando aí a rotina de segunda-feira. E agora, gente, tirou uma cara de me descansar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente, gente. Um beijo, um beijo, um beijo pra vocês. Se com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Nossa, que valeu. E aí